E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, larga logo um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você ainda não viu o meu último vídeo postado há três dias, que fala sobre restrição interna, assim que você terminar de assistir esse vídeo, não deixe de ir lá, o link tá aí na descrição, vai lá conferir que o vídeo tá legal. Bom, você entrou no financiamento de um veículo, porém, como o mundo dá voltas, apesar de você ter se programado para comprar esse bem, você se enrolou e tá com parcelas em atraso. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e por qual motivo você não deve, de maneira nenhuma, devolver o carro para o banco de maneira amigável. Então preste atenção, não pula um minuto desse vídeo e vem comigo. Bom, é claro que hoje em dia, quem não quer ter um carro, não depende de transporte público, que pelo menos aqui no Rio é uma porcaria. Os ônibus sempre lotados, a maioria não tem ar-condicionado, mas como deveria ter, a maioria dos ônibus são com a janela fechada. Você não consegue abrir a janela do ônibus, então vira um inferno, o ônibus cheio, sem ar-condicionado, sem uma ventilação, enfim, não tem o que falar. Então você pensa, eu vou lá e vou comprar um veículo. Hoje em dia você pode parcelar em 60 meses ou até mesmo não dar um puto de entrada. Então por mais que você se prepare, por mais cálculos que você faça, você coloca as parcelas do veículo no seu orçamento perfeitamente, porém daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, o pior acontece. E você atrasa as parcelas do carro. E é nesse momento que você tem que tomar uma decisão. E nesse vídeo eu vou te dar algumas opções que você vai poder tomar para conseguir se livrar dessa dívida ou para conseguir permanecer com o seu carro. A primeira opção é fazer a transferência desse veículo para outro titular. O chato disso é que nem sempre é fácil e o banco precisa aprovar. Você pode achar que é só indicar alguém que tenha nome limpo que o banco vai aceitar, mas não é bem por aí. Esse novo titular vai passar por uma análise assim como você passou, então o banco precisa aprovar. A segunda opção é caso falte poucas parcelas para você terminar, é você pedir a quitação do veículo e vender o carro. Você vai vender o veículo, você vai quitar as parcelas, você vai quitar o carro total. E dependendo do valor total na tabela FIP, ou do valor que você conseguir com a venda, você ainda vai ficar com uma boa quantia e vai se estabilizar por um tempo. Isso pode te dar uma baita folga. Apesar de você perder o bem, mas infelizmente a vida é isso aí. A gente passa por altos e baixos. Muitas vezes você tem que dar um passo para trás para depois você conseguir seguir em frente novamente. Então essa seria a segunda opção, mas ela só cabe quando você já quitou boa parte do veículo e você entende que você vendendo aquele carro, supondo de 30 mil por 27, e devendo ao banco 15, ainda vai te restar uma quantia boa para você tentar estabilizar a sua vida. E agora, uma das partes mais importantes, que é a famosa entrega amigável do veículo. Quando você já tem muito tempo de atraso, o banco já entrou com o processo de busca e apreensão desse bem, seu contrato já está com o escritório de advocacia, e a partir desse momento é eles que vão entrar em contato com você para poder negociar esse veículo. Eles vão te ofertar, logicamente, você quitar todas as parcelas atrasadas e continuar o financiamento. E vendo que você não tem condições de fazer isso, eles vão falar, então por que você não entrega o carro amigavelmente? Mas é aí que está a armadilha. Para você entregar o seu veículo, você tem que entender o seguinte, esse carro vai para leilão para poder saldar a sua dívida. Mas vocês concordam comigo que todo carro de leilão não é vendido no preço da tabela FIP? Se você tem um veículo que custa R$ 30 mil, o banco vai conseguir R$ 30 mil nesse bem? Não. Exatamente isso. O banco não vai conseguir vender esse carro por R$ 30 mil. O banco vai vender esse carro por um valor menor. E caso você esteja devendo mais do que o valor vendido do carro, você ainda vai ficar devendo ao banco. Então é aí que está o perigo. Porque você vai pensar, eu dei entrada, eu paguei parcelas, melhorias que você faz no carro, muito provavelmente, põe um GNV, gasta R$ 2 mil, troca pneu. Você investe no carro e de repente você vê na situação de você perder tudo aquilo que você pagou e ainda ficar devendo para o banco. É justamente esse o problema da entrega amigável. Porque a entrega amigável só é amigável para o banco. Ela não é nada amigável para você. Então nessa hora você vai ter que tomar uma decisão. Porque o carro vai estar em busca e apreensão e eles estão propondo a entrega amigável. Com medo da busca e apreensão, o que muitos clientes fazem? Entregam um bem e perdem tudo aquilo que investiram para comprar esse carro e ainda ficam sem o veículo. E o pior, devendo ao banco. Vamos exemplificar aqui para vocês entenderem a situação num valor baixo. Só para vocês entenderem como fica a dívida com o banco. João comprou um Fiat Palio 2004 no ano de 2010. O financiamento que João fez foi em 2010. Esse Fiat Palio custou na agência 16.900 reais. Após algum tempo pagando, João se viu numa situação onde ele não conseguiria mais arcar com aquelas parcelas. Só que a vida é uma caixinha de surpresas e João não conseguiu pagar esse veículo. Esse veículo ficou em busca e apreensão e João teve que tomar uma decisão. Ao receber a proposta de entrega amigável, ele analisou que ele perderia a entrada, que ele perderia o kit GNV que ele colocou no carro, as parcelas pagas e ainda ficaria devendo ao banco. Porque o carro que ele comprou a 16.900 já não valia mais 16.900. A FIPE do carro já era pouco mais de 15.000. Esse carro iria a leilão e muito provavelmente seria vendido a 10.000, de 10.000 para baixo. Ou seja, João, além de perder tudo que ele pagou, o kit GNV, ele ainda iria ficar devendo ao banco. O que é mais cruel é você perder tudo e ainda continuar devendo ao banco. Ou seja, seu nome vai continuar restrito. Então, nesse momento, João teve que tomar uma decisão. Ou eu entrego o carro e perco tudo, ou eu escondo o carro quando o oficial vier na minha residência. Eu sei que pode parecer desonesto para quem ouve, mas para quem está vivendo aquela situação complicada, ela não entende desonestidade nenhuma. Ela vê a desonestidade do banco e está tentando, de todas as formas, conseguir o veículo de volta para leiloar praticamente 40% abaixo da tabela FIPE e ainda deixar o cliente com uma dívida exorbitante. Então, com isso, se passaram um ano e meio, de um ano e meio a dois anos. O banco não conseguiu reaver o veículo pelo judiciário, então, enfim, o banco baixa a guarda. E aí, dos 30 e poucos mil que o banco estava querendo num carro de 16, na época, 16 e 900, o escritório liga para o João e diz o seguinte, o banco tem uma proposta para você. A sua dívida é 30 e poucos mil, mas o banco está oferecendo para você fazer essa quitação total por 10 mil reais. Então, o João pega, feliz da vida, concorda com os termos do banco, pede o boleto de quitação e paga o veículo e termina com um processo de busca e apreensão, bloqueio no Detran, enfim, encheção de sapo e dor de cabeça. E o João da história, na verdade, sou eu. Eu me tirei como exemplo aqui nessa pequena historinha do veículo. Eu realmente comprei um Palio no ano de 2010, no final de 2009. Ele custou 16 e 900. Me enrolei, fiquei devendo algum tempo e a dívida, o banco jogou lá para 30 e poucos mil. Muito mais do que o carro valia e o banco tentou realmente, durante algum tempo, reaver o bem para leiloar e eu ainda ia ficar devendo uma fortuna para o banco. Então, eu tive que tomar essa decisão. É a mesma decisão que cada um que estiver vendo esse vídeo, que estiver nessa situação, tem que tomar. Muita gente vai dizer que é desonestidade sua. No meu caso, e é o que eu imagino que vocês vão achar, desonestidade é do banco que estava querendo cobrar três carros e você só tinha um. Então, quando você se encontra encurralado, eu acho que isso é de todo ser humano, quando você se encontra encurralado, o seu instinto é se defender. E naquele momento, eu tive que me defender. Eu não podia perder o kit GNV, eu não podia perder a entrada, eu não podia perder as parcelas pagas. Todo aquele investimento que eu fiz no veículo, eu iria perder para o banco, uma instituição milionária, bilionária. Então, a ideia do vídeo não é instruir ninguém erradamente, por favor, não entendam dessa maneira. A ideia do vídeo é ajudar pessoas que se encontram encurraladas entre banco e escritório de cobrança. Porque o escritório, ele ameaça, ele diz que você vai ser preso se não devolver o carro. Mas aqui no Brasil, a única dívida que leva à prisão é pensão alimentícia. Você não será preso por isso, apesar de você vai ouvir sim. Eles vão afirmar que se você não entregar o carro, você será preso. Tá ok? Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que ele venha a ajudar muitas pessoas que venham a buscar o vídeo com esse intuito de ajudar, de pedir ajuda, de esclarecer dúvidas, tá? Então caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar algo, tá aí os comentários para isso. Tem dias que eu sento e fico uma, duas horas só respondendo vocês, o que me dá muito prazer porque eu também vejo comentários muito legais e gratificantes. Tá ok? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. 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 Fui.